Agora o assunto é combate ao tráfico. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, o Estado já apreendeu cerca de 2 mil toneladas de drogas somente este ano. A ação faz parte de uma série de operações intensificadas de combate ao tráfico de entorpecentes. Eu conversei, inclusive, com as autoridades sobre esse assunto. Conto agora mais detalhes dessas ações. Acompanhe. O crime de tráfico de drogas tem sido uma realidade constante e crescente em Sergipe. Os dados da Secretaria de Segurança Pública revelam que houve um aumento no número de registros e tem deixado o órgão responsável atento à prática criminosa. Essas apreensões de entorpecentes é um trabalho constante, não só da equipe do DENARC, da Polícia Civil como um todo, e dos demais órgãos de segurança pública do Estado. É um trabalho praticamente diário, em que se é feito investigações, prisões e apreensões de entorpecentes, seja do tipo maconha, cocaína, inclusive drogas sintéticas também. De acordo com a Polícia Civil Sergipana, que coordena as operações para coibir o tráfico de drogas em Sergipe, em sua maioria, as substâncias ilícitas que mais têm sido apreendidas são a cocaína e a maconha, o que coloca o Estado na rota do comércio ilegal. Em sua grande maioria, a droga que chega no Estado de Sergipe é para comércio local mesmo, aqui dentro do Estado. Um trabalho constante e árduo, né, para que possamos combater essa prática, né, que é um dano a toda a sociedade, né. No início do mês, em Aracaju, quase 600 quilos de drogas foram apreendidos em uma caminhonete. A carga estava vindo da Bahia, com destino à capital sergipana, já em pronta entrega para o comércio ilegal. No local da diligência, o motorista foi preso em flagrante. Já em janeiro, uma mega-operação da Polícia Civil Sergipana e Baiana apreendeu 270 quilos de entorpecentes nos dois estados. A informação chegou após uma denúncia e, imediatamente, os agentes foram enviados ao município de Cristinápolis, onde a carga foi encontrada em um veículo conduzido por uma mulher. Que foi presa em flagrante e responderá ao processo criminal por tráfico interestadual de drogas. A equipe do DENARC está sempre atuando em investigações, onde fazemos representações por prisões, mandados de busca. E dessas investigações, muitas vezes, realizamos operações para cumprimento desses mandados. E também existem as apreensões, que muitas vezes chegam através de informações, de diz que denúncia ou de algumas informações. E que, quando vamos até o local, fazemos levantamentos, conseguimos fazer essas apreensões também. E o índice preocupa toda a população. Isso porque já foram apreendidas mais de 2 mil toneladas de drogas aqui em Sergipe só nesse ano. E cerca de 100 pessoas já foram presas por um possível envolvimento com o tráfico de drogas. Uma situação que já é realidade aqui no estado. E tem o maior fluxo em algumas regiões. A exemplo do município de Nossa Senhora do Socorro. Acredito que seja pelo fluxo mesmo, por ser a rota, é um facilitador para o tráfico. E para que o trabalho tenha resultados, é preciso uma união de forças das polícias para colocar um ponto final no tráfico, que também tem sido registrado pelas rodovias. A nível nacional, a Polícia Rodoviária Federal tem sido destaque na apreensão dos entorpecentes. A Polícia Rodoviária Federal atua com veemência, combatendo o tráfico de entorpecentes. Tanto é que, em nível nacional, é a polícia que mais se destaca na apreensão de drogas. A PRF Sergipe atua constantemente, fazendo comandos de combate à criminalidade. Em 2023, a PRF Sergipe atreendeu 122 quilos de maconha, 6 gramas de cocaína, 2 gramas de crack e 1.200 unidades de anfetamina. Já em 2024, os números são de 56 quilos para maconha, 40 gramas de cocaína, 1 quilo de crack e 863 unidades de anfetaminas. Quem é detido por suposta participação, responde judicialmente e pode pegar uma pena com reclusão e multa. Segundo especialistas, um dos fatores da grande quantidade de crimes se dá por conta de problemas sociais, atrelado à localização geográfica do Brasil, que fica entre grandes países que são responsáveis pela distribuição. O crime de tráfico de drogas está ali no artigo 33 da Lei 11.343, de 2006. Percebe-se que, cada dia a mais, vem um avanço em relação às organizações criminosas. Nós temos uma fronteira muito grande, dominada, com os maiores fornecedores de drogas do mundo, a Colômbia, o Peru, o Paraguai, a Bolívia. E um mercado consumidor interno também muito grande, sendo o maior consumidor de maconha, o segundo maior consumidor de cocaína. Obviamente, é um problema de saúde pública, é um problema de segurança pública e também, obviamente, questões sociais estão totalmente correlacionadas, uma vez que o crime de tráfico de drogas é um crime parasita. Em torno dele, nós temos o furto, nós temos o roubo, nós temos o narco-homicídio, ou seja, um homicídio dentro do tráfico de drogas. E em Segipto também não é diferente. Você percebe-se que com duas toneladas, é uma quantidade muito expressiva para um Estado tão pequeno, entretanto, comparando aos demais da federação, entretanto, isso demonstra o poder das organizações criminosas, mas também o poder estatal em busca de coibir essas práticas, de anular essas organizações e fazer com que a sociedade se sinta segura, ela se sinta em paz, que ela possa, obviamente, seguir com sua vida tranquila, sem que o tráfico de drogas possa, cada dia a mais, estar prejudicando, não só os seus filhos, a sua família, na questão do usuário, mas também de poder ter segurança pública no Estado de Segipto. Está dado o recado, então cabe à polícia civil sergipana tomar as medidas cabíveis para estar anulando esses parasitas, como o próprio advogado falou, especialista na área, para estar colocando um ponto final no combate ao tráfico de drogas aqui em Segipto. E a gente também pode contribuir a fazer uma denúncia através do 181 da Polícia Civil.